A Betina falou sobre vários produtos e tal, e tem uma coisa que eu acredito, eu acredito e eu tenho certeza, é que o nosso seguidor e a pessoa que tá ali nos vendo, que é uma pessoa real, ela tem dinheiro finito. Então, você precisa entender que tudo que você faz publicidade, você está concorrendo com você mesmo. Então, no meu caso, eu tenho um produto digital, eu tenho um sex shop, eu tinha uma marca de roupa e ainda assim fazia publicidade. Eu precisava encaixar tudo isso a ponto de entender o que eu quero vender, quem é o meu seguidor e como que eu vou fazer pra ele comprar cada coisa que eu tô vendendo. Então, existe um time e existe você entender se de fato faz sentido fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você, eu por exemplo, hoje não tenho mais a marca de roupa, então é menos um negócio. Quando eu faço, e mesmo quando eu tinha e eu tenho o Materializa, que é meu produto principal, eu fazia como se fosse uma... Tudo meu acontecia em lançamentos, porque nada concorria com nada. Quando eu vou fazer publicidade, a publicidade, ela dependendo do que for, ela não concorre uma com a outra, porque são de coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu tô vendendo roupa ou eu tô vendendo um suplemento, existe caixas diferentes pra esse dinheiro e as pessoas vão de alguma forma... Assim esperamos, né? É, é o que eu espero, né? É o que a gente espera, porque quando eu falava de educação financeira, as pessoas me perguntavam muito de roupa e eu evitava, porque eu não queria influenciar as pessoas a gastarem com roupa... Elas não estavam conseguindo guardar o dinheiro no fim do mês pra investir. Eles não estavam nem cuidando da saúde. Então, a gente espera que sim, mas normalmente os nossos seguidores são quase como um espelho da gente mesmo. Então, eles fazem o... Eles fazem os mesmos comportamentos que a gente faz, eles tentam... Eles, de fato, são influenciados pela gente. Então, a gente tem que entender que a gente concorre com a gente mesmo e que isso faz diferença. E, de fato, pra mim, eu conheço, né? Eu tenho esse meio, eu estou no meio de influenciadora, eu tenho muitas amigas influenciadoras e eu sei que tem gente que tem muito pouco seguidor e converte muito. E ganha muito porque consegue fazer essa negociação com a marca. Inclusive, você falou que não ganhava variável. Hoje, tem várias marcas que pagam variáveis. Se você quiser, eu sou uma pessoa que não tenho variável, inclusive, em nenhuma marca, mas sempre me oferecem. E é algo que eu não quero. Porque significa que eu vou fazer parte da marca. E pra eu fazer parte da marca, eu tenho que encaixar ela dentro do meu cronograma. E isso é diferente de fazer apenas uma publicidade. Você faz branding também, você não sempre vai pôr o link. Exatamente. E, além disso, enfim, você tem que entender que as pessoas, elas têm dinheiro finito e que se você quer ganhar mais, você precisa converter mais pra marca. Tem gente que tem milhões e milhões de seguidores e não faz nem 30 mil reais de publicidade. Eu queria trazer até uma reflexão disso daí, que é a seguinte. Quando você deixa de anunciar porque você tá com medo ou você tá com receio da pessoa deixar de gastar dinheiro em outros produtos, na verdade, essa pessoa já tá gastando dinheiro com outras pessoas divulgando produtos pra ela. Sim. Só que aí que tá. Quando você tá divulgando os seus produtos, por mais que eles estejam concorrendo entre si, eles estão aumentando o nível de confiança das pessoas em você. Porque você divulga, ela compra, essa pessoa, de alguma maneira, ela tá usando algo, se for bom, claro, se for ruim. Se for bom, exato. É, se for ruim, aí a gente tem um problema de confiança aqui. Mas agora, existem inúmeras formas de a gente aumentar a confiança das pessoas e nenhuma, todas elas são. Você precisa influenciar as pessoas a algo, seja com dinheiro ou seja com qualquer outra coisa. Tipo, acordar mais cedo, tomar banho gelado, ler um livro, assistir uma série, isso tudo é influência. Então, assim, cara, o mercado de influência no Brasil roda muito dinheiro mesmo, eu não sei qual é esse número exatamente. Mas, assim, as marcas pagam caixas exorbitantes mesmo, porque não é que elas querem que você venda. Elas querem que você mostre como você faria aquilo. Então, as marcas não estão muito se importando, as grandes, tá? Se você vai vender ou não, porque elas já vendem. Elas só querem saber como você coloca a sua identidade pra falar do produto dela, entendeu? E tem uma outra coisa interessante também sobre marcas grandes, que hoje em dia eu vejo isso no meu perfil. Que como eu sou um grande outdoor, eu vejo que algumas marcas, elas não querem perder aquele espaço em mim. Então, elas sabem que se aquela marca não estiver no meu espaço, e tem algumas marcas que eu não quero, e eu digo não, todo mês, eles mandam e-mail e todo mês eu falo, ó, não quero te anunciar. E eles seguem tentando, porque eles sabem que se eu não anunciar eles, eu estou anunciando outra pessoa e provavelmente o concorrente, outra marca. Então, existe isso muito, dependendo do lugar que você consegue conquistar no mercado. Eu consegui, né, depois de muito tempo. Isso é muito importante, porque se vale essa máxima de que a confiança é o maior ativo, se você começar fazendo propaganda de qualquer coisa só pelo dinheiro do fim do mês, você nunca vai construir aquilo que vai te levar mais longe no longo prazo. Eu tenho duas questões bem objetivas e práticas pra quem está nos ouvindo. Uma é pra aquela pessoa que já é influenciadora, já tá no digital há algum tempo, já tem ali algumas dezenas, talvez centenas de milhares de seguidores, e já faz algumas... já monetiza de alguma forma. O que mudou meu jogo foi me perguntar o que que eu vendo que mais traz transformação na vida das pessoas, que mais me pedem e que me traz a maior margem. Então, eu tava vendendo muita coisa. Eu tinha infoproduto de uma coisa, eu tinha sociedade, algumas coisinhas pequenas de outra, eu tinha as minhas publicidades que iam de vinho, a... não sei o que, eu tinha... Xampu. Eu tinha shampoo, semijóia, aí fitness, aí eu tinha a biblioteca da Bettina, eram muitas coisas. E aí eu parei pra me perguntar, o que que as pessoas mais me pedem, que mais traz transformação na vida delas, e que mais vai me dar dinheiro, de fato, mais me traz margem. E aí eu entendi que postar uma biblioteca que eu tinha, que nem me dava dinheiro, valia mais eu gastar o meu esforço falando sobre leitura e sobre hábitos, do que gerando esforço de venda em cima daquilo. Sim. Eu concordo com o que você diz, que fomenta a confiança comprar outros produtos, mas tem alguma, alguns posicionamentos que isso pode atrapalhar. Eu acredito que eu não ter me posicionado tanto vendendo outras coisas supérfluas num momento de vida que eu tava no mercado financeiro, falando sobre educação financeira, falando sobre a importância de poupar, era importante pra gerar confiança dos meus seguidores. Ah, com certeza, nesse momento. Então, pô, eu ia aparecer lá falando assim, gente, para, vocês têm que olhar pro longo prazo, vocês têm que guardar dinheiro e investir. No dia seguinte, ai, olha que linda essa blusa, compra aqui, ela custa mil reais essa blusinha. Meio incoerente. Então, você que já tá monetizando, se faça essa pergunta pra você não ficar que nem barata tonta, vendendo tudo só pensando no fim do mês. E aí uma dica pra quem vai começar, que você começou a falar, posta, mesmo sem as pessoas saberem que você tá sendo pago, posta, marca, pra você trazer os resultados e chegar oferecendo. Quando eu comecei, eu fiz isso e eu cheguei oferecendo, eu falava assim, me faz um cupom. Ai, você me paga 10% do que foi vendido no meu cupom. Boa. Então, é uma forma assim, tipo, a pessoa, a marca, porque você tá começando, você é muito iniciante, você não vai conseguir chegar numa Coca-Cola da vida. Ai, você vai nas pequenas marcas, que não vão ter uma grande capacidade de investimento em influenciadores. Você fala, ó, o seu risco é zero. Você me faz um cupom de 5, 10% de desconto e começa a me monetizar com a porcentagem do que eu vender no meu cupom. É só venda a mais, é só dinheiro a mais. Eu comecei assim. Eu nunca fui inteligente desse jeito, mas a Pura Vida, que tá aqui, que hoje em dia é patrocinadora do podcast, e também eu faço publicidade da Pura Vida no meu Instagram, que são grandes parceiros há bastante tempo, eu consumi Pura Vida durante 3 anos, marcando todas as vezes, sem eles me pagarem 1 real. Como a vida muda, né? 3 anos, sem ganhar 1 real. E todo mundo falava, Lá no Rio de Janeiro ainda? Não, aqui em São Paulo. Lá no Rio, nem dinheiro a gente tinha. Nem dinheiro a gente tinha pra comprar. Depois que a gente vinha pra São Paulo, começou a ter mais dinheiro, a gente começou a consumir. E eu lembro que várias amigas minhas falavam, Malu, Pura Vida, você toma Pura Vida? Não adianta, eles nunca pagam. Eles não fecham com ninguém. E eu fui, se eu não me engano, a segunda influenciadora da marca. Porque eu marquei tanto. E eu marquei tanto. A gente encontrou com o Flávio pessoalmente, ameaçamos ele. Só soltamos quando ele falou que tá fechado. Aí eu conheci o Flávio, e o Flávio falou, Nossa, você é uma das influenciadoras que mais converte. Eu falei, Por que vocês não estão me pagando ainda? Eu falei, Eu vou parar de fazer publicidade de graça pra vocês. E aí eles começaram a me pagar. Depois de 2 ou 3 anos. Foi muito tempo fazendo de graça. Mas isso do cupom, por exemplo, eu já vi marcas que fazem um negócio meio sacana. Betina, toma aqui um cupom de 10%. Você pega um público com esse cupom. O cara entra na base da marca. Aí depois a marca começa a oferecer um cupom maior do que o seu. Pra não te dar comissão, entendeu? Quase todas as marcas fazem isso. Pois é. Mas voltando pra um ponto aqui. Acho que a gente foi pra uma esfera onde já tem gente ganhando dinheiro. Eu quero voltar pra uma coisa básica. Até aproveitando algo que você falou. Nem todo mundo que está na internet tem público. É capaz de influenciar esse público. Tem gente que tem milhões de views. E o cara coloca lá um link. De entretenimento. E ninguém quer, entendeu? Então, o que faz com que uma pessoa que tem presença digital ou até não uma pessoa, um perfil. Tipo, em finanças tem o Faria Lima Elevator, por exemplo. E é um dos perfis que mais vende publicidade no Brasil, inclusive. Pois é, então. Eu tenho certeza que ele tem, mesmo sem aparecer, capacidade de influência. Então, o que torna alguns perfis realmente capazes de influenciar os outros enquanto vários tentam e não conseguem? Qual o diferencial? É uma única palavra pra mim. É identidade. O perfil tem uma identidade que as marcas querem que o produto dela seja exibido ali. As marcas me pagam por conta disso. Por exemplo, tem um perfil de história que ninguém sabe que é meu. Esse perfil tem 2.8 milhões de seguidores. E a gente posta as histórias das marcas ali. Só que antes, por exemplo, de contar uma história, a gente vem vinculando a marca em outros posts que não são publicitários. Porque a marca, ela quer a sua exibição. Então, assim, se você não tem identidade, não tem sua forma de produzir conteúdo, não tem, tipo, por exemplo, quando você pensa num cara que ele tem essas milhares de visualizações, o que a marca quer? Que ele encaixe a marca dela, a marca, né, dentro de um vídeo que não parece que é publicidade. Então, é isso que você tem que ver. O meu conteúdo, eu conseguiria atrelar alguma marca aqui, mesmo que não fosse publicidade? Porque essa é a forma de você saber que tem futuro pra vender publicidade dentro do seu perfil. Porque se você olha pro seu perfil, por exemplo, tem uma menina que eu conheço que ela tem um perfil do Agostinho, aquele Agostinho da Grande Família. Cara, ela nunca vai vender publicidade nesse perfil. Por quê? Porque ela depende dos vídeos que foram feitos lá na Grande Família. Como ela vai encaixar uma publicidade aqui? Não tem como. Ela poderia criar um perfil de uma outra coisa, ganhar dinheiro como afiliado. Mas com publicidade, nunca vai ganhar. Agora, um perfil de história. Eu posso falar da história de uma marca. Um perfil de como funcionam as coisas. Eu posso mostrar como uma marca funciona ou como um produto é feito. Um perfil de diálogos. Eu posso fazer um diálogo que sugere a comprar algo. Então, tudo que eu vou criar, eu penso. No futuro, tem como encaixar uma marca aqui? Porque se não tiver, não vai adiantar. Você não vai ganhar dinheiro assim, entendeu? E tem que ter identidade. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas olhem e falam Cara, esse conteúdo é muito bom. Exemplo, tem uma menina que se chama Larissa Groove, eu acho. Uma coisa assim, Larissa Groove, sei lá. Ela finge que é alguma profissão. Ela finge que é uma arquiteta. Finge que é um não sei o quê. Cara, aquilo ali tem muita identidade. Dá pra colocar uma marca ali dentro. É assim que as marcas que colocam muito dinheiro... E não depende de número de seguidores, tá? Depende do quanto de alcance o influenciador consegue chegar. A marca fala, quero entrar aqui. E é assim que começa, entendeu?